Olá pessoal, eu sou o Carlos Martins para mais um giro de mercado em 5 minutos, dessa vez para o dia 3 do 5 de 2012, nos fechamentos do dia 2. O que a gente pode ver hoje é que o Ibovespa seguiu segurando aqui na nossa linha de tendência do Fibonacci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, é o sétimo dia que ele segura nessa linha, o que é um sinal bom, prova que ele não está com força para cair, senão ele já tinha perdido essa linha, da mesma forma que ele perdeu todas as outras aqui, a primeira coisa que ele fez foi perder a linha em base de fechamento. Depois que ele perdeu a linha, ele tentou passar, não conseguiu, perdeu, tentou passar, não conseguiu, perdeu direto. E essa aqui, ele chegou perto, depois deu uma voltadinha, agora vem chegando perto e nenhum corpo real fecha abaixo da linha, nem abre nem fecha abaixo da linha. Algumas mínimas passam, mas durante o dia mesmo ele volta e fecha para cima. É um primeiro sinal, é um sinal de força, mesmo que não muito ímpeto, é um sinalzinho de força para o Ibovespa. Se ele conseguir fazer alguns dias de alta, se vocês prestaram atenção, já faz acho que 2 meses que a gente não tem 3 dias de alta seguida no Ibovespa. Então, talvez até mais, faz muito tempo mesmo que a gente não tem 3 dias, desde o... Só em janeiro, desde o começo de fevereiro que a gente não tem 3 dias de alta seguida. Tá? É só 2 dias de alta e baixa, 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 baixa seguida a gente já teve várias, né? Inclusive a última aqui foram 4 baixas seguidas. Então, vamos ver se ele faz algum movimento aí mais otimista. Antes de sair comprando tudo, tá? O pessoal não vai começar a comprar tudo com 1 dia de alta, lembra que ele já fez dias de alta, até uma alta enorme aqui atrás, né? De 3%. Todo mundo acha que enterrou abaixo e depois ele desce mais um pouco. Então, vamos... Só para eu esperar, para confirmar aí o movimento de retomada. Por enquanto, o que a gente está vendo no Ibovespa é que ele está indefinido, né? Ele caiu já, o que ele tinha que cair. E agora parece indefinido. Vamos ver agora o GX. Quando eu falo, as pessoas não me escutam, né? Olha só o que aconteceu. Acabou de formar um ombro-cabeça-ombro invertido. Está formado já, certo? Ombro-cabeça-ombro invertido já está formado. Ele já fechou acima da linha de tendência do Fibonacci aqui. E por uma infelicidade, ele se cravou aqui no 1400 fechamento. A linha de pescoço está aqui em cima. Vamos desenhar a linha de pescoço? Deixa eu tirar esse Fibonacci daqui, senão ele não vai deixar. Aí a gente vê aqui linha de tendência. E eu vou desenhar aqui a linha de pescoço, certo? Espera aí que está sem linha magnética aqui. Vou apagar o último. Topo aqui. Topo aqui. Linha de pescoço desenhada. Essa linha de pescoço está agora no 14,11. 14,01 é uma resistência. Então, fechar acima do 14,01 é muito importante para a gente ter essa confirmação desse Fibonacci, desse oco invertido. Assim que ele romper e fechar acima, a gente vai abrir uma projeção que vem dessa mínima aqui até essa linha de pescoço. Ou seja, aqui está 1,56 para cima. Eu já fiz isso aqui várias vezes para vocês antes, né, Di? Quando eu só achava que isso ia acontecer. 15,75 é a projeção, se ele fechar acima aqui do 14,11. 15,69 é a resistência. Portanto, rompendo acima de 14,11, projeção é de subir até 15,69 ao GX. Certo? Essa aqui é a nossa projeção aí. Inclusive, dá até uma operaçãozinha de compra bonitinha isso daqui. Vale 5, lembrando a todos que eu estou no gráfico semanal da Vale porque eu me enchi daquele gráfico diário com 400 milhões de linhas, sinais e tudo contraditório, vai, não vai? Se não está comprado, com muitos vieses de baixa. Né? A bias for the down. Muitos vieses de baixa. Então, 47,43 é a projeção de alta. Tem um monte de suporte e resistência aí no meio do caminho. A área densa parece ter segurado ali no semanal. Uma projeção muito comprida. Vamos dar uma andadinha pro lado aqui, ó. Deixa eu mover o gráfico pra direita. Vamos dar uma andadinha pro lado. Ó, a gente tem o final de julho, ainda está na metade da projeção. Né? Essa projeção aí vai andar bastante tempo. Então, a Vale está comprada, mas no longo prazo aí, né? Longo prazo, alguns meses, certo? Não é uma coisa curtinha como as operações que a gente vem acostumando a fazer aqui, não. Tá? No curto prazo, ela está bem embolada mesmo. Tá? Mais pra uma aposta, né? Aposta de curto prazo. A Tetra que conseguiu segurar aqui no suporte dela, no 2101. Não fechou mais abaixo disso, né? Ela fez um fechamento aqui, não fechou mais. Rompeu aí na segunda-feira, sanduba de feriado, a linha do Fibonacci pra cima. E hoje, ela arregaçou aqui, disparou 3%, 3,3%. Foi em direção ao 22 e 26 lá, que é a próxima linha de resistência dela. Lembrando que ela está no espaço de treeworking aqui, que ela ainda não fez, certo? Que é voltar dentro do espaço do triângulo pra depois cair de novo. A não ser que ela se enterre dentro da área densa. Se ela se enterrar dentro da área densa, vai ser bom, porque é um sinal de que ela vai continuar subindo. Mas ela deu uma subida boa hoje. O gap que ela largou pra trás está no 22 e 52. Então, está 52 centavos pra cima desse fechamento. É possível que ela vá fechar. Não digam que tem um sinal de compra em Petrobras, porque não tem. Mas pra aqueles que gostam de apostar em gap, é uma possibilidade aí dela ir fechar esse 22 e 52. Mas é uma possibilidade que está aberta há muito tempo. Tá? Então, agora que ela teve um pouco de força, vamos ver se ela faz um terceiro dia aí de alta. Ela já fez dois dias de alta. A mesma coisa com o Ibovespa. Ela não está fazendo vários dias seguidos de alta há muito tempo. Então, se ela fizer um terceiro dia de alta, já é uma mudança significativa dos últimos dois meses de negociação da Petrobras. E para encerrar, vamos ver aqui o Dow Jones. Certo? Dow Jones, 13.262. Segurando um pouquinho abaixo da resistência dele lá, do 13.263. Ele precisa romper essa linha do Fibonacci aqui. Enquanto ele não romper essa linha do Fibonacci, a gente não vai ver ele subindo até os 14.100, que são a projeção. 61,8% do próprio Fibonacci, né? 14.100 pontos. Mas se ele subir, vai ser muito bom, porque ele pode arrastar o Ibovespa no meio do caminho. Obrigado muito pela presença de todos e até o próximo giro de mercado em 5 minutos.